A Chuva Tô mergulhado de amor no oceano de paixão Tô aqui pensando nela e brigando com a saudade Vendo da minha janela churrar, olhando a cidadão de Enxurrada de tristeza, caindo do meu olhar Coração nessa incerteza, suspira pra não chorar Bate assim meu coração, igual o barulho da goteira Lágrimas de solidão, pinga-pinga a noite inteira A chuva passa depressa, águas de minha saudade Que resplandeça em meu peito o sol da felicidade Tô aqui pensando nela e brigando com a saudade Vendo da minha janela churrar, olhando a cidade Enxurrada de tristeza, caindo do meu olhar Coração nessa incerteza, suspira pra não chorar Bate assim meu coração, igual o barulho da goteira Lágrimas de tristeza, suspira pra não chorar Lágrimas de solidão, pinga-pinga a noite inteira A chuva passa depressa, águas de minha saudade Que resplandeça em meu peito o sol da felicidade Uh, 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 uh Amém